Ora, este ano aqui nas festas populares da Lerpaio Pires, podemos assistir ao desfile das marchas populares. Temos ainda a Sónia Costa na sexta-feira, o Festival do Folclore Maria Brasilia no sábado, o Coral Andressa de Lira Roxos, Banza. Temos também a nossa Festa Taurina com as Largadas, lá em cima no recinto das Largadas. Mas hoje vamos ter aqui um artista que todos já estão à espera, o nosso toy. Mas antes de chamar o nosso toy, chame ao palco quem organiza a festa, que é a União das Treguesias de Seixala, Rentela e Aldeia de Paio Pires e o Município do Seixala. Chame então ao palco Maria João Costa, a Presidente da União das Treguesias do Seixala, Rentela e Aldeia de Paio Pires e o Presidente da Câmara Municipal do Seixala, Paulo Silva. Boa noite, Aldeia de Paio Pires. Que orgulho é estar aqui e ver este mar de gente. É para vocês todos que a gente dá o nosso melhor todos os dias. Muito, muito obrigada pela vossa presença, uma grande salva para vocês todos e obrigada por terem vindo às festas recopeladas à aldeia de Paio Pires. Os agradecimentos que eu posso deixar de fazer. Aos Toca a Repar que estiveram aqui a apresentar a abertura das nossas festas. Aos grupos de motares, os paladinos e outros grupos de motares se associaram hoje em desfio para estarem aqui também na abertura das nossas festas. Também eles merecem uma grande salva de palmas. A todo o nosso movimento associativo está presente em todas as nossas festas. Está presente todos os dias também com a nossa população. Agradecer o trabalho de cultura, de desporto, de ação social que todo o nosso movimento associativo realiza. Este ano também comemoramos os 20 anos na nossa Comissão Torina e também têm-nos empenhado aqui um papel muito importante na tradição das nossas festas da aldeia de Paio Pires. Para eles também, muito obrigada e uma grande, grande salva de palmas. Há uma associação que eu faço sempre referência e temos que fazer referência todos os dias. São aqueles que nos salvam as vidas. São aqueles que estão sempre ao nosso lado. É a Associação de Bombeiros Humanitários do Seixal. Muito obrigada também pela presença aqui nas nossas festas. Muito obrigada por estar-se junto a dar o portal todos os dias, por darem a sua vida em nosso nome, em nome da população. Depois, como se não puder deixar de agradecer também ao meu querido Presidente Paulo Silva, Presidente desta Câmara Municipal do Seixal, a todos os elementos do Executivo da Câmara Municipal, pelo poder de trabalho que têm desenvolvido, em cooperação com a nossa reunião de freguesias e vamos continuar a desenvolver para que cada vez mais seja melhor viver na nossa aldeia de Paio Pires, na nossa junta de freguesia da Acentela de Paio Pires, por vosso ver, a Mora e Corroios, que também estão cá hoje todos presentes. Muito, muito obrigada, Sr. Presidente, em nome de todas as freguesias do Conselho, pelo excelente trabalho que têm desenvolvido. Boa festa, boa festa para todos, excelente convívio, muita alegria, muita animação, é o que nos espera nestes 5 dias de festa na aldeia de Paio Pires. Muito, muito obrigada a todos. Viva as festas da aldeia de Paio Pires. Boa noite, Paio Pires. É bom sentir a força da população e, na verdade, vocês deram uma boa força aqui com esse forte boa noite. Nestes agradecimentos eu não vou estar a repetir todas as entidades a quem a Maria João, a minha querida Maria João já agradeceu, mas queria dar aqui um agradecimento muito grande à Maria João e a todo o seu executivo da junta de freguesia de Paio Pires. Aqui é a junta de freguesia de Paio Pires, para nós terá sempre a junta de freguesia de Paio Pires e não desistiremos, enquanto Paio Pires não voltar a ser freguesia, enquanto não devolverem ao povo de Paio Pires a sua freguesia, porque Paio Pires tem características próprias que o distinguem de Arrentel e do Seixal e que não podem ser misturadas. Portanto, Paio Pires tem de voltar a ser freguesia e vamos todos juntos lutar para que isso volte a ser uma realidade. Uma saudação também muito especial a todos os trabalhadores da junta de freguesia de Paio Pires e também da Câmara Municipal que meteram de pé esta festa e que trabalharam arduamente para que ela fosse uma realidade e que vão trabalhar arduamente durante estes dias. O meu muito obrigado a todos vocês pelo vosso trabalho em prol do serviço público e penso que eles merecem também uma grande salva de palmas. Sem dúvida que estamos a rir e estamos a acontecer cinco dias de festa, de grande festa aqui na aldeia de Paio Pires. Uma aldeia que se desenvolve a cada dia tem havido, sem dúvida, um investimento muito grande na aldeia de Paio Pires ao longo destes anos, nos últimos anos eu lembro-me a requalificação das instalações do Paio Pires do Clube quer da sede, quer do relvado a requalificação das instalações do Clube de Pessoal da Cidrogia Nacional a requalificação das instalações do Clube de Ciclismo de Paio Pires a regularização da situação jurídica do Clube de Futsal da Encosta do Sol mas também isto, a candidatura aprovada e que já está em obra do centro, do lar e centro de dia dos idosos do Casal do Mar sem dúvida o equipamento fundamental para a nossa população uma outra novidade que foi aprovada também no âmbito de candidaturas PRR e das parcerias que também estão a ser feitas por nossas instituições a creche no alto dos benéficos também vai ser um equipamento para mais 84 crianças que vai, sem dúvida, ser importante para o desenvolvimento desta freguesia e o trabalho que fazemos com a junta de freguesia desde a qualificação das ruas do núcleo central da freguesia de Paio Pires já foi a rua do Paio Pires de Futebol Clube outras se vão seguir mas também uma luta muito antiga da população e que vai ser uma realidade esperamos ainda lançar a obra este ano foi assinado o concurso o contrato recentemente com a Ministra da Saúde o Centro de Saúde de Paio Pires uma grande luta da população com mais de 40 anos e alguns já pensavam que não queria ser uma realidade mas estamos a terminar o projeto deve ficar pronto em setembro para depois avançarmos para o lançamento da obra e a obra vai ser uma realidade o Centro de Saúde Paio Pires e valeu a pena a grande luta que a população ao longo de mais de 40 anos temos pelo Centro de Saúde de Paio Pires e por falar em luta da população não iremos cruzar os braços e a população irá continuar a lutar para que o posto da GNR não encerra aqui em Paio Pires foi sem dúvida uma grande jornada cívica que a população teve a população da aldeia de Paio Pires recentemente a mostrar que não vai ficar de braços cruzados e que não vai deixar que o posto da GNR encerra alguns vieram dizer que estávamos a ir e a lançar o pânico na população que ninguém quer que o posto vá fechar mas na verdade são cada vez menos efetivos agora são apenas 15 efetivos eu tive há pouco tempo uma reunião com a Associação de Profissionais de Guarda em que eles me disseram para estar um elemento 24 horas no posto para estar sempre um elemento no posto são sempre pelo menos 9 elementos que têm que lá estar o que quer dizer que sobram 6 elementos para fazerem a proximidade a guarda, a segurança da população o que é manifestamente pouco e por isso temos que lutar para virem mais meios para a segurança da população da aldeia de Paio Pires não podemos ficar de braços cruzados e vamos lutar sem dúvida porque não iremos deixar que o posto de GNR na aldeia de Paio Pires vá fechar e por falar em luta e para mostrar que vale a pena foi uma grande jornada de luta que tivemos recentemente em defesa em prol da construção do hospital no Conselho do Seixal fomos mais de 7 mil que estivemos juntos a lutar pelo hospital do Conselho do Seixal e a luta já deu resultado porque hoje confundaram-me a dizer que a fase última antes do lançamento da obra que é a revisão do projeto irá avançar nos próximos dias isto demonstra que vale a pena lutar e que todos juntos vamos conseguir que o hospital do Conselho do Seixal venha a ser uma realidade esta luta entre o poder do Estado democrático com plantão instituições foi assim que nós temos conseguido construir o nosso Conselho e é assim que nós vamos conseguir que o hospital seja uma realidade no nosso Conselho e não iremos desistir sem que isso seja uma realidade e neste Conselho que cada vez mais é um exemplo para o país um Conselho que é aquele que mais cresce é aquele que mais se desenvolve na área metropolitana de Lisboa é um Conselho que é um exemplo da forma como trabalha a título meramente exemplo educativo enquanto que na instituição do PRM a média dos 18 Conselhos da área metropolitana de Lisboa é de 26,9% o Conselho do Seixal que era destacadíssimo com 48,8% somos aquele que melhor trabalha que mais faz que melhor aproveita os fundos em prol da sua população em prol do desenvolvimento do nosso Conselho e iremos continuar assim a trabalhar em prol do desenvolvimento da população em prol do desenvolvimento do nosso Conselho e para que o Conselho do Seixal cada vez mais seja um exemplo para o resto do país cada vez mais seja um orgulho para todos nós mas vamos agora continuar estes 5 dias de festa em grandes festas aqui em Paipiros com as suas particularidades e por isso muito obrigado a todos com a certeza que nós estamos todos juntos a construir o nosso Conselho de Seixal e agora quem é que vocês querem que venha para o palco quem é que vocês querem que venha para o palco vocês querem vocês querem bom vosso o time bom vosso beijo beijo é é Obrigado.